Arriscando a Própria Pele Arriscando a Própria Pele é um livro sobre as assimetrias presentes na vida, na sociedade, na história e nas crenças. Escrito por Nassim Nicholas Taleb, um ex-trader da Bolsa de Valores de Chicago, que se tornou um dos maiores especialistas mundiais em incerteza e probabilidade, a presente obra aborda, também, as consequências das assimetrias. Nosso autor explora, embora de modo bastante aleatório, quatro tópicos principais. O primeiro deles, e talvez o principal, diz respeito à simetria nos relacionamentos humanos, passando em seguida para o segundo tópico, relacionado à simetria no compartilhamento de informações em transações comerciais. O terceiro tópico apresenta a definição de racionalidade ligada à sobrevivência, já que o quarto e último tópico, o mais abrangente, diz respeito à gestão de riscos no mercado, nas guerras, nos negócios, etc. Ciência e vida acadêmica O autor utiliza sua obra para, entre outras finalidades, tratar de assuntos científicos e que dizem respeito à vida acadêmica. Seria coerente dizer que Taleb não possui uma opinião favorável acerca dos cientistas, a quem retratem em geral como Xalatães dotados de mentalidade intervencionista e pouco senso comum Tendenciosos e cegos às contradições Imersos em um jogo acadêmico profundamente antiético, que se assemelha a uma competição esportiva de erudição, em que buscam complicar suas explicações para parecerem mais inteligentes Submissos e confiáveis perante os grandes conglomerados industriais, eles próprios fazendo parte do sistema A incerteza de nossos modelos A despeito de suas ácidas críticas sobre o academicismo, é no campo científico que o autor oferece informações valiosas sobre alguns dos aspectos epistemológicos e éticos que rondam a ciência contemporânea. O primeiro insight de Taleb é a incerteza e a falta de confiabilidade dos nossos modelos, especialmente aplicáveis aos campos relacionados à gestão de riscos, Uma visão das preocupações estatísticas e teóricas ao modelar e assumir riscos, mas também uma preocupação ao aplicar os conhecimentos teóricos no mundo real. Distorção da simetria Nesse aspecto, o autor aborda o problema de agência do atual modo de fazer ciência. Protegido em suas torres de marfim, os acadêmicos típicos podem fazer as suas pesquisas sem, no entanto, terem de lidar com as consequências do que é publicado, transferindo os riscos para leitores, que assim enfrentam sozinhos eventuais problemas, como os representados pela atual crise na reprodutibilidade das pesquisas científicas. Ao transferir os riscos para um sistema que não foi projetado para evitá-los, tanto o acadêmico em si, quanto o próprio sistema social, mostram-se incapazes de aprender com os erros uns dos outros. O compartilhamento de informações assimétricas Taleb sustenta que a distorção na simetria parece ser composta por um frequente compartilhamento de informações assimétricas. Para ter uma carreira científica promissora, os pesquisadores de hoje em dia não dependem apenas da publicação de seus estudos, mas de uma publicação de impacto, isto é, que prenda a atenção do público em geral e que alcance um forte apelo mercadológico. Os cientistas guardam sigilosamente todas as informações sobre os métodos utilizados, os modelos aplicados para análise de dados e os resultados que deverão ser publicados para atingir os seus objetivos. Enquanto isso, os leitores são deixados com uma impressão de alta excelência. Essa paisagem assimétrica pode ser comparada, segundo o autor, ao dilema do Freerider, também conhecido pelo termo tragédia dos comuns. Racionalidade Um último insight apresentado pelo autor refere-se ao teste do tempo sobre a racionalidade. Para Taleb, a ciência, incluindo o atual sistema de revisão por pares, não representa um método confiável. Consequentemente, grande parte da ciência contemporânea não deve ser considerada neutra e tão pouco adequada para embasar a tomada de decisões importantes. Estruturação dos mecanismos de pesquisa científica De modo intercalado a outras argumentações, o autor apresenta também possíveis soluções para esse estado de coisas. Uma primeira solução é sistêmica. Oferecer uma estrutura adequada para garantir um bom desempenho geral do sistema, ainda que o desempenho individual varie. Embora chamar uma tal estrutura de mão invisível possa ser um tanto exagerado, ela certamente funcionaria como um ponto de referência sobre o qual os pesquisadores poderiam retroceder de tempos em tempos. O sustentáculo primordial é a educação contínua a respeito das ferramentas de pesquisa, isto é, educar os cientistas e permitir que eles se reeduquem, além de usar bem os métodos e as estatísticas que permitam interpretar apropriadamente as probabilidades. A regra da minoria A segunda proposta do autor é social e necessariamente de alcance mais limitado. A regra da minoria. Podemos vê-la nas reações à crise de reprodutibilidade, com alguns periódicos proibindo o uso de valores P, à inveja dos defensores do pré-registro científico e do fator Bayes. A articulação de tais movimentos, que apesar de minoritários, têm aprimorado as ciências, pode ajudar a trazer mudanças proporcionalmente maiores e mais profundas do que seria possível se levássemos em consideração apenas o alcance isolado de cada um deles. Arriscar a pele A terceira solução de Taleb é ética e destinada ao pesquisador individual. Colocar um pouco de sua alma no jogo, isto é, arriscar a própria pele. O cientista deve se esforçar antes de mais nada em fazer um trabalho de qualidade para honrar seu compromisso existencial, preocupando-se mais em garantir que suas inferências sejam substanciadas e menos em meramente publicar mais pesquisas. Notas finais A ciência é um dos sistemas mais complexos que existe, uma vez que múltiplos agentes competem continuadamente por resultados que contradizem não apenas os de outros agentes, mas até mesmo os propósitos gerais do conhecimento humano. Não há fórmulas mágicas ou soluções padronizadas que possam consertar esse sistema. O livro de Taleb merece ser lido na íntegra, pois esmiúça, ao longo de suas 312 páginas, todas essas complicações, confirmando as dificuldades e propondo alternativas viáveis, tempo, compreensão e comprometimento. Em outras palavras, arriscar a própria pele. o livro de Taleb merece ser lido na íntegra, Taleb merece ser lido na íntegra, que é o livro de Taleb merece ser lido na íntegra. Taleb merece ser lido na íntegra, que é o livro de Taleb merece ser lido na íntegra.